Olá, alunos e alunas! Tudo bem? Espero que sim! Em continuação da nossa aula, o desenvolvimento do som da trompa. Agora a parte 2. Nós, professores, ensinaremos um exercício de produção de som, que começa a trabalhar a definição das notas na trompa, articulação, que é a separação das notas, e 3 exercícios do método iniciante de trompa. O objetivo aqui é ensiná-los a desenvolver um bom início de nota, o ataque, e um bonito som na trompa. Para isso, eu vou chamar o professor Charpel. Obrigado, professor Joel. Seguimos, então. O correto uso da língua é o fator mais importante para a obtenção de uma articulação clara e rápida. Mas antes de falar sobre isso, vamos trazer à memória o que ensinamos na primeira aula. É muito importante aprender a produzir o som da abelhinha como foi ensinado nessa aula. Por que será que dedicamos a primeira aula na aprendizagem da produção do buzzing? É justamente para que o som saia amplificado no instrumento. Sendo assim, é possível produzir os sons nos lábios, no bocal e na trompa com definição de notas. É o que vou demonstrar agora no exercício de produção do som. Como eu falei no começo, a articulação é o uso correto da língua rápida encostando levemente entre o céu da boca e os dentes, resultando na separação do som. Veja o exemplo a seguir. Imagine que a água dessa torneira é a sua coluna de ar e o canudo sua língua. Durante a abelhinha, pronuncie a sílaba do sem o som, apenas o movimento da língua ao falar. Assim chegaremos a uma articulação clara e rápida. Depois dessa explicação técnica, deixo vocês com o nosso professor Reginaldo na breve explicação dos três exercícios do método iniciante de trompa. Os seguintes exercícios, tocaremos duas notas musicais, nota Mi e nota Dó. Para cada exercício, teremos na parte escrita uma única figura de duração do som. Por exemplo, exercício número 6, temos a figura da semibreve como duração de quatro tempos longos e a sua pausa, que é o silêncio com o mesmo tempo de duração. Exercício número 7, temos a figura da semínima com dois tempos de duração e a sua pausa, que é o silêncio com o mesmo tempo de duração. E exercício número 8, temos a figura da semínima com um tempo de duração e a sua pausa, que é o silêncio com o mesmo tempo de duração. Para ficar bem dinâmica e didática nossa aula, vamos organizar os três exercícios em parte A, parte B e parte C. Cada parte vai repetir duas vezes, seguindo as barrinhas de repetições, que também podemos chamar de ritornello. O nosso melhor professor é o ouvido. Então, vamos ouvir e aprender com os nossos professores tocando na íntegra os exercícios de desenvolvimento do som na tromba. O nosso professor é o ouvido. O nosso professor é o ouvido. O nosso professor é o ouvido. Amém. 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 Um bom trombista, para tocar bem o seu instrumento, necessita de que as competências básicas estejam consolidadas. Para isso, é necessária a prática todos os dias. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu gostei e compartilhe. Fique ligado nas redes sociais do Guri e até a próxima aula. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti